Fala galera, Cidade de Deus, a luta não para. Chegou o seu quarto episódio dessa primeira temporada, porque a gente já tem a confirmação da renovação, ou seja, a gente vai ter sim uma segunda temporada de Cidade de Deus, a luta não para. Galera, esse quarto episódio aqui é o começo de um novo arco, né? A gente teve um encerramento ali no terceiro ar, da briga por completo ali, daquela disputa toda montada entre Curió e o Braddock. E agora, a gente vai ter sim algo que já estava apresentado, através do personagem da Lídia, com a participação do Buscapé, sobre exatamente a milícia chegar realmente na Cidade de Deus, que é a comunidade por inteira ali, que não está ainda sobre esse domínio ali da milícia. E essas movimentações todas vão acontecendo em paralelo com essa tentativa de construção ali da figura do Braddock de tentar, de alguma maneira, se assemelhar ao que era a representatividade toda do Curió para a comunidade, e o quanto que ele vai ter essa dificuldade, não só por causa dessa recusa da comunidade, tá? Você recusa que ela tem que ser uma recusa extremamente bem velada, bem com cuidado, né? Porque existe sim a tentativa sempre de acontecer essa imposição toda, através da força ali pelo líder da comunidade que nesse momento está sendo o Braddock. Então, tudo isso está sendo uma maneira bem construída assim, em simultâneo, né? O Braddock, cara, ele tem ali, né, algo na sua mente que não tem como ir pra frente, tá? Pra começar, assim, a tentativa dele de colocar a família do Curió como sua família não tem, né, como realmente ter uma aproximação por causa de tudo que aconteceu. Ou seja, é algo que ele tenta e é algo que vai o destruindo. A tentativa dele de se aproximar, né, da comunidade, todo aquele grupo ali colocado, né, o grupo da música clássica, digamos assim, né? Não tem como também ele ter essa aproximação toda. Então, tudo isso que vai acontecendo ali, através também do personagem da Cynthia, são elementos que vão desconstruindo muito o Braddock e principalmente, assim, o que acontece dentro da sua mente. O que que ele tem, realmente, assim, de um autocontrole e a maneira fácil como ele tem de se perder nesse controle, nessa tentativa toda e também o quanto que ele vai se destruindo junto, né, com o efeito todo da droga que vai cada vez mais ele pegando como uma bengala ali porque, realmente, ele tá numa situação extremamente limite, assim, dentro da comunidade, né? Ele não vai ter como se colocar numa posição como tinha o Curió. Eu gosto da figura do Zero Onze, de quanto que isso é colocado novamente ali como esse perigo iminente. É óbvio que todo... A tentativa da Jerusa que teve de aproximação, que ela consegue quebrar, né, o Curió através da insurreição, utilizando o Zero Onze por isso, fazendo aquela promessa que a gente já sabia que não ia acontecer. O Braddock eliminar o Zero Onze mostra muito claro também o que que pode acontecer com a Jerusa, muito em breve. Porque o ciúme pelo ciúme, ele não é apenas essa questão da relação que tem entre os dois, ele é uma relação amorosa e tudo mais. É algo que tá num crescente, porque a gente vê nesse episódio a aproximação toda da Jerusa com o filho lá do Cabeção, né? O filho lá do Reginaldo, que naquele momento ele é vereadora da cidade e que pra mim vai ter cada vez uma maior participação, uma maior influência em tudo que for acontecer. Porque pra mim esse personagem, ele não tá... Ele parece ser submisso ao seu pai. Isso que a gente vê em três episódios ali, até nesse quarto episódio a gente não vê os dois juntos, porque a gente já viu como é que funciona ali, né? Essa relação entre os dois ali, sempre o Reginaldo colocando o filho dele pra baixo como um capacho, um servidor apenas ali, pro que o Reginaldo realmente, o Cabeção realmente quer alcançar. Tirando esse elemento, parece que esse personagem ali, o do vereador, o filho do Reginaldo, vai conseguir ter uma participação muito maior, porque ele vai ser esse elo todo de fazer o acontecer por dentro, né? Por causa dessa relação que a gente vê que ele tem com a Jerusa, né? Então, tudo isso vai tendo um, digamos assim, uma grande combustão pra gente chegar nessa invasão toda, através ali da polícia, do BOC, aquela coisa toda, dentro da cidade de Deus, pra realmente tomar esse controle, né? Digamos assim, da segurança da comunidade, pra tirar lá o dono, que seria nesse momento agora o Braddock, e trazer a paz ali pra comunidade e tudo mais, mas isso claramente é um movimento todo pra entrada da milícia ali na comunidade. E isso tudo tem o tempero maior daquela prova toda que a gente vê ser relembrada desde os primeiros minutos da série, e já no primeiro episódio, sobre a prova que o Buscapé tem, daquele momento lá atrás, do Reginaldo, do Cabeção, junto com o Zé Pequeno, naqueles momentos finais ainda do Cidade de Deus. A prova, ela tá ali apresentada pra Lídia, né? A Lídia, nesse momento, ela tem mais argumentos ainda, por mais que eles estão indo de mais e mais argumentos, pra trazer toda uma história, pra conseguir fazer com que essa tentativa toda do Reginaldo, pelo poder, pela entrada, pelo ex-comando todo, através ali da milícia e tudo mais, fazer com que ele realmente pague por tudo que tá acontecendo ali. Isso era algo que eu tava com, com, bom, uma teoria muito grande que realmente o Buscapé fosse usar, que ele realmente tivesse guardado aquelas provas ali, e isso já foi apresentado, ou seja, a gente tem mais esse elemento ali a favor agora, desse núcleo da investigação ali, que o Buscapé faz parte. E essa linha, cara, ela cada vez mais que ela é apresentada em episódios, aqui do A Luta Não Para, ela se assemelha muito ao segundo Tropa de Elite. Ela tá andando numa linha muito paralela aos eventos. Por quê? Porque a gente tá vendo uma história ser contada ali em 2004, que é muito próxima do 2010, 2011, que foi a história do Tropa de Elite 2, ou seja, a gente tá falando do mesmo período de tempo, praticamente, ali. Nesse momento onde as milícias foram tomando cada vez mais controle das comunidades do Rio de Janeiro. E isso é algo também que traz muita força, porque precisa ser algo que realmente vá conversar com outro elemento de uma história que a gente viu ser tão bem contada, tão bem desenvolvida, dentro de comunidades do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma linha que é muito importante e que vai cada vez mais ganhar força, não só pra essa parte final, que ocorre a primeira temporada, mas pro que vai vir pra frente. Tudo isso vai realmente caminhar pra esse lado ali, da parte do governo, através dessas pessoas ali, que tem, obviamente, esses elementos muito maiores e pessoais ali de ter esse comando em todas as comunidades, e a entrada da milícia é cada vez mais forte por lá. Não acredito que a série vai perder. A partir de agora, nesse quinto episódio ali, que pra mim vai estar muito voltado pra essa ação, porque a gente vai ter essa invasão, a gente tem essa questão toda do Delano, que vai ter um conflito muito forte por ele ser um membro tão importante da comunidade, por transformação de pessoas e esse aspecto social que ele representa dentro da comunidade, ele desse outro lado. E o quanto que a gente já viu ser construído, não só agora ali, quando o comandante dele fala que ele vai junto no caveirão, porque ele conhece as entranhas ali da comunidade e tudo mais, só que desde antes já, quando é cobrado por ele, para que ele realmente desse essa visão de estratégia pra que a polícia pudesse invadir. E ele colocando muito claramente nessas preocupações todas em relação à comunidade ali, que não tivesse nenhum perigo pra essa comunidade toda que tá lá, que não tem nada a ver também no envolvimento com o crime. E vai entrar nesse confronto também. O que que pode acontecer também de perdas importantes nesse próximo episódio, além das que a gente já viu. Então, tem tanta coisa além dessa ação, que pra mim, cara, vai ser extremamente forte nesse quinto episódio aqui, que pode acontecer também dessa preparação por causa dessas perdas, né? Das pessoas de bem que vão acabar pagando por causa de tudo isso que tá acontecendo. E cada vez mais a gente vê essa história, cara, tendo uma amplitude de tudo que seria esse grande escopo ali. Ele é muito mais do que apenas o crime organizado que a gente vê, né? A história acontecendo dentro da Cidade de Deus. Ele vai pra outros elementos, que, novamente, galera, isso assemelha muito a trama que a gente viu apresentar no Trápio de Elite, porque tá muito próximo, né? Aquele período de tempo ali. Então, galera, pô, que baita episódio. Eu não acredito que o Bredock, cara, ele... Por mais forte que seja o confronto, ele vai ser uma perda. Não acredito. Até tinha uma dúvida, e que eu achei sensacional, o momento que a gente tem a clareza ali do pezinho. Pô, aquele personagem, cara, o mesmo ator, novamente, né? Que esse papel ao lado do Bredock. O personagem que sofreu, né? Aquela consequência dos crimes que a caixa abaixo tava, naquele momento lá, executando dentro da Cidade de Deus, o tiro no pé. É um momento bem forte, assim. Porque a conversa que ele faz, né? Do pezinho com aquele outro menino que tava roubando, na parte cultural, a CPU do computador. E a Cynthia tenta proteger ele de um jeito mesmo com o que ele tava fazendo lá. E a conversa toda do pezinho com ele remete muito ao que aconteceu no passado. Uma tentativa de mostrar pra ele o que que pode acontecer sim de grave. E tentar mostrar um caminho de algum... Alguma solução dentro de todas as dificuldades que existem ali. pra que ele também não tenha que pagar como o próprio pezinho teve que pagar. Então, galera, pô, que baita episódio, cara. Eu tô gostando demais, eu sério, quero muito saber a opinião de vocês, o que que tão achando. Coloca aí embaixo nos comentários. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, viva o sonho aqui.